Olá, este é o Câmara Notícia que hoje tem como destaque. Câmara de Campinas participa do encerramento de entrega dos cartões no TRIR. E é aprovado o projeto que regulariza o satélite íris. E hoje é dia de agenda cultural com dicas para o fim de semana. Agora no Câmara Notícia. O presidente da Câmara de Campinas, Rafa Zimbaldi, participou do encerramento da entrega dos cartões no TRIR Campinas, que é o cartão magnético que vai substituir as cestas básicas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. O presidente da Câmara, vereador Rafa Zimbaldi, participou da oitava cerimônia de entrega do cartão no TRIR Campinas, que contou com a presença do prefeito Jonas Donizete, da secretária de assistência social e das famílias beneficiadas. A população se cadastrou, se informou e algumas pessoas já saíram com seus cartões para usufruir do benefício em estabelecimentos cadastrados no programa. As cerimônias se deram em pontos estratégicos para facilitar a vida da população mais carente. Locais como a região dos Amarais, dos distritos do Ouro Verde e Campo Grande. O encerramento se deu na Estação Cultura. O presidente Rafa Zimbaldi esteve em todas as cerimônias e falou da importância do poder público ter esse olhar para as famílias em vulnerabilidade alimentar. O primeiro passo para a viabilização do NUTRIR foi a aprovação do projeto do Executivo pelos vereadores. As pessoas têm recebido esse cartão com bastante alegria, logicamente que é uma ajuda que a Prefeitura Municipal de Campinas dá essas pessoas tão necessitadas aqui da cidade de Campinas, principalmente as pessoas que têm a prioridade em receber esse cartão, pessoas idosas e as crianças especiais. Então a Câmara fez questão de participar em todos os eventos, porque a Câmara participou ativamente de um projeto que é inovador, não só aqui em Campinas, mas em todo o Brasil. A secretária de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, Jane Valente, fez um balanço das cerimônias e da receptividade do público. A adesão tem sido bastante favorável, mas eu também não deixo de fazer um olhar para todo o processo. Ele foi um processo bastante cuidado, até moroso em determinadas etapas, porque nós tivemos que recadastrar todas as famílias e até poder verificar qual era a situação atual dessas famílias. E era um serviço que muitas vezes ele tinha a porta de entrada, quando ele era ainda no formato da cesta básica, e a gente não via uma porta de saída. Hoje, a questão da análise que se permite fazer da situação de vulnerabilidade da família e da insegurança alimentar, que é entrar para o cadastro único e nele, com todos os dados, poder, mês a mês, a gente pode olhar quais as famílias que estão aptas a entrar para o programa. O cartão, no valor de R$ 80,00, substitui a cesta básica, que já vinha com alimentos definidos. Vai dar para comprar coisa a mais, comprar mais leite, que não vinha, bastante coisinha, é bom agora, melhor que a cesta. O cartão é o benefício temporário, caso a pessoa melhore de situação, e passível de denúncia, se utilizado da forma indevida. Nós também solicitamos mensalmente um relatório que consta onde foi utilizado os alimentos, até, eu não digo em forma de uma punição imediata, mas de uma forma educativa, que nós possamos conversar com as pessoas, para que, de fato, utilize para aquilo que eles necessitam, que é a alimentação. E o pequeno Rafael prometeu comer tudo o que for comprado pelo cartão. Eu vou comer tudo o que for saudável, que minha mãe vai comprar. O vereador Jorge Schneider retirou a votação do projeto que institui o programa Viver com Saúde. Segundo o parlamentar, o projeto vai ser aprimorado. O programa Viver com Saúde tem o intuito de prevenir as doenças crônicas não transmissíveis. Durante o intervalo da última reunião ordinária, o vereador Jorge Schneider falou sobre o projeto e também dos motivos que o levaram a tirar da pauta de votação. Nós fizemos um estudo a respeito da qualidade de vida do ser humano, principalmente na cidade de Campinas, e nós chegamos à conclusão que 52% daquilo que nós gastamos do SUS do município de Campinas poderia ser evitado através da prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Quais são essas doenças? É uma diabetes, a obesidade, inclusive eu sou a própria vítima desse sistema. São doenças, a hiperglicemia, são doenças que nós podemos, através de uma alimentação mais saudável e de uma movimentação esportiva um pouquinho mais aguçada, nós poderíamos evitar esse gasto que o SUS gasta dentro do município de Campinas. E nós poderíamos ter uma qualidade de vida muito maior. Muito embora, Mirna, hoje nós tenhamos, e eu pedi, e o presidente também achou melhor, nós retirarmos o projeto, porque nós queremos discutir um pouco mais e acrescer mais algumas coisas, para que nós possamos ter um projeto resoluto e que traga o benefício para Campinas. O vereador reforçou o fato de que a prevenção reduz os custos para o município e ainda fez um convite para um evento sobre o tema. Se nós tivermos a prática e tivermos o costume da boa alimentação, nós vamos perceber que muitas das doenças que nós convivemos hoje, elas poderão ser evitadas pelo adulto de amanhã. E nós precisamos e nós queremos uma Campinas mais saudável. Inclusive no dia 29, nós teremos um debate com nutricionistas, com o pessoal ligado à cultura física, aqui na casa, para que nós possamos ouvi-los e acrescentar. É por isso que nós estamos pedindo a retirada do projeto, para acrescentarmos mais alguma coisa e nós podemos atender esta população. A Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida aqui da Câmara recebeu representantes do Instituto Educacional Dona Carminha, que neste ano comemora 40 anos. O vereador Jorge da Farmácia, em mais uma reunião da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida da Casa, recebeu na tarde desta terça-feira a diretora pedagógica, Patrícia Torres, do Instituto Dona Carminha, que atende crianças e adolescentes com deficiência auditiva. O Instituto, que foi criado em 1976 e neste ano completa 40 anos, atende 700 famílias na região metropolitana de Campinas. Ele iniciou suas atividades sendo uma escola de educação especial para surdos, a primeira escola de surdos aqui em Campinas e hoje o Instituto mudou um pouco o perfil de atendimento. Hoje nós temos uma creche de educação inclusiva, nós atendemos 400 crianças de 2 a 5 anos, tanto ouvintes quanto surdas ou com empante coqulear. Toda criança surda que chega para o nosso atendimento, ela tem prioridade de vaga. Então hoje, para o atendimento das crianças surdas, nós não temos filas de espera. Para Patrícia, além de uma educação especializada e tratamento fonoaudiológico para crianças e adolescentes com deficiência auditiva, os recursos utilizados como o close caption e a interpretação de Libras melhorou muito a inclusão dos surdos. Recentemente, de forma inédita, um programa exibido pela TV Câmara, o Espaço Aberto, da jornalista Rafaela Dias, foi todo traduzido pelo intérprete de Libras, Maurício Guti. O programa também mostrava o trabalho do Instituto Dona Carminha. A gente melhorou bastante, hoje a gente tem as legendas, hoje o surdo tem acesso a uma escolaridade maior, porém ainda existe uma grande dificuldade. Não são todos os materiais que são acessíveis, mas os materiais que são acessíveis são de qualidade. O vereador e presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, Jorge da Farmácia, lembrou que o teste da orelhinha, que pode identificar se o bebê tem algum problema auditivo precocemente, é garantido por lei municipal, instituída em 2000 e de autoria do ex-vereador Romeu Santini e sancionada pelo ex-prefeito Chico Amaral. Eu acho que tudo que é diagnosticado precocemente é bom, tanto um teste da orelhinha, como visual, eu acho que o momento do nascimento de uma criança que você consiga diagnosticar algum problema auditivo, como recém-nascido, eu acho que a melhor opção que nós temos e o melhor tratamento já começa do início. Então eu acho de extrema importância o nascimento que faça esse teste. Música E o Centro de Educação Especial Síndrome de Down realiza uma festa julina no próximo dia 2 de julho. O evento acontece no Banescamp das 11 da manhã às 4 da tarde com entrada franca. A programação conta com aula de zumba, comidas típicas, música e muitas outras atrações. Mas atenção, o CESG está precisando de doação de bebidas que vão ser revertidas em verbas para a entidade. Mais informações pelo telefone 19 3795 4690 ou pelo site que apareça aí na sua tela, participe. E a seguir, tem a agenda cultural com as dicas de cinema e eventos do fim de semana. Música Os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de lei que regulariza o núcleo residencial Satélite Iris. A votação aconteceu nesta quarta-feira durante a 41ª reunião ordinária. O Satélite Iris é uma das primeiras ocupações de Campinas. Começou na década de 70. Hoje, localizado na região do Campo Grande, é um dos núcleos residenciais mais populosos da cidade com 4.200 famílias. A área não tinha regularização, mas nesta quarta-feira, um projeto de lei de autoria do Executivo aprovado pela Câmara, autoriza a alienação de lotes da Prefeitura necessários para regularização. Alguns moradores, mais propriamente, serão 20 lotes que serão alienados. São famílias que moram naquela localidade e que terão, a partir de hoje, o seu sonho garantido. O sonho de poder ter a sua casa própria. Os 20 lotes autorizados vão ser agora parte do programa de regularização fundiária do município. E cabe à Secretaria de Habitação fazer o levantamento dos valores e atualizar a escritura. Todo mundo que tem a sua casa ali, ele está em dúvida se ele faz um piso, se ele reboca, ou se ele faz algum aumento na casa. Enfim, não tem como fazer uma melhoria e ficar numa área que está totalmente irregular. Agora, com esse projeto, com toda certeza, o povo vai ser muito beneficiado e respeito também da região do Campo Grande, da região do Satélite Tires. A estimativa é que 245 mil pessoas vivam em loteamentos irregulares em Campinas, o que representa 21% da população. Com a regularização, a Prefeitura pode começar a recolher impostos como o IPTU. Já estamos todo mundo felizes, estamos muito contentes com o que está acontecendo no Satélite. Porque antigamente não existia nada disso aí. Hoje está todo mundo na maior felicidade do mundo, o que está acontecendo no Satélite não existia isso aí. E essa semana, alunos do Exército visitaram a Câmara para conhecer os trabalhos dos vereadores. Acompanhe. Essa semana, cerca de 20 alunos do Núcleo de Oficiais da Reserva do 28º Batalhão de Infantaria Leve de Campinas vieram conhecer a Câmara. Os jovens foram recebidos pelo vereador Tico Costa, que explicou para eles o trabalho dos parlamentares. Eles visitaram as dependências do Legislativo, tiraram dúvidas sobre a Câmara e ainda fizeram perguntas sobre segurança, já que o vereador Tico Costa é o presidente da Comissão de Assuntos de Segurança Pública da Casa. Os alunos entregaram um diploma de agradecimento para o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi. E caso você seja um professor que também tem interesse em trazer estudantes para conhecer o Legislativo de Campinas, basta ligar no telefone 3736-1404 ou 3736-1402 e agendar a sua visita. E os amantes dos esportes radicais de Campinas e região têm um evento à altura no fim de semana e com entrada gratuita. É que nesses dias de 25 e 26 de junho, o Cartódromo do Taquarau recebe a primeira edição do Skate Tour, uma competição com quatro disputas de skates para profissionais e amadores, clínicas gratuitas para iniciantes e a apresentação do ex-campeão mundial de skates, Sandro Dias. Olá, começa nesse domingo e segue até o próximo dia 2 de julho a segunda amostra Jazz Campinas. Na abertura, uma parceria com a Mostra Curta Audiovisual exibirá produções sobre música na Praça do Coco, em Barão Geraldo, além de workshops, exposição fotográfica, intervenção de dança e, claro, muita música. Mais detalhes na página do evento no Facebook. O artista gráfico Michel, que trabalha com seu irmão Rémi, sempre foi fascinado pelo serviço postal aéreo francês. Embora nunca tenha pilotado um avião, um dia ele se depara com uma foto de um caiaque e fica impressionado com a semelhança com a fuselagem de um avião. Então, secretamente, compra um caiaque. Quando sua esposa Raquel descobre seus planos, ela o encoraja a ir em frente e realizar seu sonho, na comédia francesa, Um Doce Refúgio. O planeta Terra volta a ser objeto de um ataque alienígena, aproximadamente 20 anos após o retratado em Independence Day, em 1996. Na verdade, do ponto de vista dos aliens, são passadas poucas semanas, mas o que para eles são dias de viagem no espaço, para a Terra são muitos anos. Independence Day 2 traz, 20 anos depois, os alienígenas à nossa porta. E nesse domingo acontece mais uma edição do Campinas Hip Hop Festival. O maior evento da região chega à quarta edição, com atrações do quilate de Ed Rock e Negrali, sendo recepcionados por Sistema Negro e Gregory. É a partir da uma da tarde na Estação Cultura e a entrada é um quilo de alimento não perecível. O solo Deixe-me Inventar, de Cora Laszlo, interpreta em Movimentos e Sensações, a obra gráfica do cartunista argentino Kino, mostrando diversos tipos humanos, suas questões e paradoxos. É no Teatro do Sesc, na sexta, às 8h30 da noite. Lente de Aumento lança um olhar curioso sobre as pequenas coisas da vida que estão à nossa volta e que nunca temos oportunidade ou paciência para analisar. A identificação do público com as situações do dia a dia é a matéria-prima para que Leandro Hassum cative o público e chegue ao seu produto final, risadas. Sábado, às 19h21 e domingo, às 19h, no Teatro Iguatemi. O quarteto vocal Trovadores Urbanos e o quinteto Baquianas, conhecidos como Ceresteiros do Brasil, estarão no coreto da Praça Carlos Gomes, no centro de Campinas, com o espetáculo Sinfonia Ceresteira. É nesta sexta, às 7h da noite, e a entrada é aberta ao público. Também na sexta, a cantora Maíra Rodrigues apresenta seu show com um repertório recheado de música brasileira e de grandes ícones do jazz, na companhia do pianista Michel Curi. É na Melanzana Pizzeria, na rua Santos Dumont, 506, no Cambuí, a partir das 9h da noite. Na turnê de lançamento de seu terceiro disco, Esmeraldas, a cantora e compositora Thier sobe ao palco do Teatro do Césia Moreiras, acompanhada de seus músicos, para apresentar os novos sucessos à noite, Mínimo Maravilhoso e Máquina de Lavar. Seu novo trabalho mantém sua identidade musical, com melodias mais pesadas, misturando o folk e o rock'n'roll. É nesta sexta, a partir das 8h da noite. A banda Mantiqueira é a atração deste domingo na Concha Acústica do Taquarau, às 6h da tarde. No repertório, o universo sonoro dos mestres da música brasileira, como Pixinguinha, Tom Jobim, Jacó do Bandolim, Cartola, Nelson Cavaquinho, Ernesto Nazaré, João Bosco, Guinga, Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi, entre outros. Siga aí com uma degustação da banda Mantiqueira. Tchau e até a semana que vem com mais Agenda Cultural da TV Câmara Campinas. E esta edição do Câmara Notícia fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto